Olá gente, tudo bem com vocês? Bom gente, eu estou aqui, né, quase pronta para essa virada do ano que eu estou muito feliz, gente, 2017 está chegando Adeus 2016 E gente, hoje é o dia, o grande dia do sorteio eu queria muito ter gravado esse vídeo ao vivo mas eu percebi em última hora que a câmera do meu computador é horrível do meu notebook, então não teve como eu gravar ao vivo mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar aqui pra vocês e eu vou gravar também a tela do computador que assim vocês me acompanham Então gente, vem comigo É o seguinte, gente, eu queria primeiramente agradecer aos 2 mil seguidores que a gente conseguiu no Instagram, tá? Muito obrigada a todos vocês mesmo que participaram desse sorteio e fizeram o sorteio um sucesso, gente Eu fiquei bobada mesmo Então aqui é a foto oficial do sorteio, tá? A foto oficial do sorteio teve mais de 700 curtidas E aí, gente, se vocês olharem aqui nos comentários a gente teve quase 3 mil comentários A gente teve, né, específico mesmo 2.974 comentários, gente É muito comentários mesmo Eu fiquei muito bobada mesmo com isso Então eu queria muito agradecer a todos vocês todos vocês que participaram desse sorteio todos vocês que comentaram Enfim, gente, vocês me surpreenderam demais Sério mesmo Eu vou usar aqui, gente, o sorteio grão pra sortear, tá? E vou fazer isso mais rápido porque eu sei que vocês estão ansiosos assim como eu também estou ansiosa pra saber quem vai ser o ganhador, né? Desse sorteio, desse kit de maquiagem maravilhoso E antes, gente, eu quero agradecer também a Yes Cosmetics e a minha amiga Fabiola por preparar esse kit maravilhoso, né? Que as pessoas adoraram, amaram mesmo E realmente o kit tá lindo, gente Com maquiagem, com produtos, com pincéis Enfim, com sombra Eu tenho certeza que a pessoa que receber esse kit vai ficar muito feliz em 2017 Então, gente, vamos lá Eu vou usar o sorteio grão pra fazer o sorteio que é muito mais fácil Eu indico muito esse site E aqui eu clico no sorteio grão Coloco o Instagram aqui e também coloco o meu e-mail logo aqui embaixo E logo eu vou colocar prosseguir Em seguida, gente, a gente vai ter que escolher a foto, né? Do sorteio, que é essa daqui Do sorteio oficial E agora, gente, vai acontecer Esse sorteio grão, ele gera uma lista, tá? Dos comentários Então ele consegue numerar os comentários Então isso evita com que eu fique contando os comentários Que realmente é horrível É quase impossível também Até porque foram quase 3 mil comentários Então não tem como, gente Então agora vai gerar uma lista Enquanto gera a lista Eu quero agradecer a vocês, tá? E também já quero desejar pra vocês Um feliz ano novo, gente Um feliz 2007 pra cada um de vocês Espero muito, muito que esse ano Que 2017 Seja um ano Muito especial pra vocês Que todos os desejos Que vocês não conseguiram realizar em 2016 Que vocês consigam realizar agora em 2017 Tá? Então acredite, tá? Nos sonhos de vocês Acredite no objetivo Corra atrás, Lute Porque, gente, eu tenho certeza Que 2017, assim, sabe? Alguma coisa me diz que 2017 2017 vai ser um ano maravilhoso Então eu também tô confiante, tá? Então eu quero desejar pra vocês Muita paz, muito amor, tá? E cuidado, gente Para de beber muito, né? Porque Infelizmente Domingo A gente vai virar o ano, né? De sábado pra domingo Né? Domingo a gente tem que estar Mais calminha aí Porque a gente volta a trabalhar na segunda E ninguém merece, né? Então, gente, vamos lá A gente chegou aqui nos comentários Gente, eu falei de bebida Mas, né? A pessoa que Tipo assim Parece que a pessoa que nem vai beber, né? Mas, enfim Gente, vamos lá nos comentários Então aqui a gente abriu os comentários E teve 2.974 comentários Como eu falei pra vocês E agora, gente Eu vou fazer o sorteio, né? Dessa pessoa Desse ganhador E eu vou clicar aqui em Sortear número Então Eu já conferi algumas pessoas E eu também vou conferir logo agora com vocês Então vamos lá, né? Senão a gente fica muito ansiosa Vocês não conseguem sortear E eu tenho certeza que vocês estão ansiosos assim Então vamos lá, gente 1, 2, 3 e... Tcharam! O número sorteado é o número 142, gente E foi a livezinha A livezinha, ela marcou Esse perfil aqui Só que agora, gente Eu vou ter que conferir o perfil Pra ver se o perfil não é de famoso Tá? E se o perfil existe Então ela marcou Essa daqui Essa abri... Não, como que ela chama? Não tem o nome Espitaliana Bem, não é famosa Tá? Ela tem muitos seguidores assim Mas não é famosa Ela marcou também Esse daqui Esse perfil aqui Que eu não sei Qual que é o nome Não vou me atrever Da Su Também a Su Também não é famosa Então, né? Até aí a gente Ela já tá ganhando Então vamos lá Ela marcou também Esse outro perfil Que é Sueli Vamos ver, gente Sueli Folador Sueli também não é famosa, gente Tudo certo Então vamos conhecer Quem que é essa livezinha, gente Livezinha, livezinha Ai, meu Deus Lavinha Magalhões Esse é o nome dela, gente Esse é o perfil dela Então... Gente, que linda Lavinha, parabéns pra você Você ganhou o kit de maquiagem Espero muito que você Acompanhe esse vídeo Eu também vou entrar em contato com você Espero muito que vocês tenham gostado Gente, tô muito feliz Lavinha Lavinha Magalhões Um beijão pra você, tá? Vou entrar em contato com você Vou pedir os seus dados Pra mim poder enviar esse kit pra você Maravilhoso Gente, espero muito que vocês tenham gostado Enfim, eu tenho que ir Porque daqui a pouquinho está na hora De eu curtir essa virada do ano E espero muito ter vocês aqui comigo Em 2017 Muito obrigada por tudo Muito obrigada pelo carinho Enfim, gente Parabéns a ganhadora E parabéns também pra vocês Que tornaram esse sorteio Um sucesso, gente Muito obrigada por tudo Tudo mesmo Se vocês gostaram do sorteio Do vídeo Não esqueçam de clicar aqui Em gostei, tá? Gente, que aí eu vou saber Que vocês vão querer mais sorteio Ah, se vocês quiserem mais sorteio É só clicar aqui Ou clicar não, gente Clicar em curtir E também comentar, gente E outra coisa Se vocês quiserem me acompanhar mais Durante o dia Enfim, é só vocês me seguirem lá Nas redes sociais Se inscrevam aqui no canal Quem ainda não é inscrito E também quer receber novidades De vídeos novos E, gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Enfim, eu tenho que ir Mil beijos pra vocês E até mais Tchau Tchau